Oi pesada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, olha a situação que tá meu cabelo pra cara que ele é igual de argila que eu fiz Não tem condição, mas hoje eu não vim falar de cabelo Eu vim aqui fazer um vídeo que vocês sugeriram pra mim aqui no YouTube Que é falar sobre separação Que tem diferença da separação do rico e da separação do pobre, né? Por exemplo, o rico ele pensa duas vezes pra separar assim pra evitar escândalo O pobre pensa duas vezes pra separar também, mas é pra evitar pagar pensão Mas antes de começar, fubá, se você quiser me persiga lá no Instagram Lá eu faço história, eu dou bom dia todo dia Tem algumas coisas diferentes que eu posto lá, uns vídeos diferentes Que é só lá no Instagram que você consegue ver Me persiga lá e convida os seus amigos pra me perseguir também E hoje como eu vou falar de separação, muita gente separa às vezes porque é traído, né? Você já levou chifre, gente? Eu já levei chifre até pras costas Mas eu já fiz dois vídeos falando como que é a reação de uma mulher traída São dois vídeos antigos, meu, gente do céu Dá uma olhadinha aí, talvez vocês gostem, vê como que eu fazia vídeo antes Conta aqui pra mim se vocês têm essa reação quando vocês são traídas também Mas vamos parar de enrolação, gente Chegou agora aqui, fubá? Já foi traído? Já separou? Já amaziou? Já casou de volta também? Se inscreva aqui no canal Quem já tá escrito, deu seu joinha e vou falar sobre essa separação agora Vocês só não podem separar de mim O rico quando separa, sai na revista Cara Sai na Contigo Sai lá no programa da Sônia Abrão É a mídia inteira comentando O pobre quando separa, sai na boca da vizinha Sai na boca da prima, sai na boca da irmã É a vila inteira comentando Também, né, gente, não tem como, porque o pobre pra separar, ele não pode separar quieto Se ele não rebentar a casa, não macetar tudo na hora da separação, ele não tá feliz Ele tem que dar um escândalo na casa dele, que é pra mostrar pro vizinho que ele tá separando É aquela mulher gritando Eu nunca mais quero esse vagabundo E cês sabe o que ela quer, né É só berro dos pobres xingando o filho da puta Lá as a... Vadio Ó, gente, tem tanto nome que pobre xinga o outro Que não dava meus dedos se eu quisesse fazer assim O rico quando separa, ele tem que se preocupar com a separação de bens Com a partilha de imóveis Com a partilha de carros, terrenos Mansões, apartamentos luxuosos O pobre quando separa, ele tem que discutir pela partilha do cachorro Do gato Um jogo de panela engordurada De um jogo de sofá rasgado Que tem o de dois lugares, o de três lugares E o pobre quer levar o maior, nem que não caiba na sala De um fusca véio quando tem carro Os ricos discutem a casa que cada um vai ficar, né Qual mansão que cada qual vai ficar O pobre já discute quem vai sair da casa Pra poder caçar outra casa pra alugar Porque daí a brigadeza pra ver quem vai ficar naquela casa ali já Porque não tá fácil de arrumar uma casa barata direto com o dono A mulher rica, quando ela tá passando, por exemplo, uma separação Ela chama um advogado Ela chama uma testemunha Que é pra ela garantir que ela vai receber todos os bens dela naquela separação A mulher pobre, ela chama uma amiga Ela chama uma prima Ela chama uma vizinha De testemunha Que é pra garantir que ela não vai esquecer nada do marido Pra falar mais dele depois na frente do juiz Isso que se os pobres que estão separando Se encontrar lá no dia da audiência É perigoso rolar até furo de faca Lá no meio do fórum mesmo O marido rico, quando separa Pra evitar uma confusão Pra evitar um fotógrafo Ele vai viajar Ele vai pra uma ilha paradisíaca Ele viaja pra Europa O marido pobre, quando separa Ele vai pra um bar Vai beber Vai encher a cara Que é pra evitar não perder a cabeça Porque a mulher rica, quando separa, ela vai viajar pro outro lado também A mulher pobre não Ela fica uma falação assim no ouvido do homem Ele anda na sala A mulher tá de falação Ele vai pra cozinha A mulher tá de falação Ele entra no banheiro Fecha a porta A mulher roda por trás da casa E fica de falação na janela Porque ele arrumou uma vagabuda na rua Porque ele não presta Que ela não sabe no que ela tava com a cabeça Pra ter casado com ele Que ele estragou a vida dela Daí o marido Pra não perder a cabeça Pra não acertar a mulher dentro da casa Ele vai pro bar E mulher campeã pra tacar as coisas no marido Mas é normal Porque toda vez que tem separação A mulher, eu acho que a mulher é a que fica mais brava Só que a mulher rica, ela fica brava Ela taca no marido dela É um vaso chinês É um cinzeiro de cristal É uma estátua de gato Daqueles pescoçudos que vem lá do Egito A mulher pobre Se ela tacar alguma coisa no marido É rodo É vassoura É balde com água chuja É um cinzeiro de cigarro transbordando bituca Olha, é perigoso ela jogar até o gato vira lata dela Assim, gente Que é pra ver se gruda na cara do marido Daí quando eles conseguem finalmente separar O rico vai viver a vida dele O homem arruma outra mulher rica Vive feliz A mulher arruma outro homem rico também Vai viajar Fica feliz Os pobres, não Os pobres podem separar, gente Pode fazer quinze anos que tá separado Se o ex-marido beber e achar a mulher na rua Ele quer dar na ex-mulher E se não for na frente da casa fazer escândalo E a ex-mulher pobre do mesmo jeito Pode fazer quinze anos A vida dela é falar mal do ex-marido Que o ex-marido nunca prestou Que o ex-marido é um vagabundo Que nunca pagou pensão Que ela não suporta o ex-marido E que o ex-marido não parte e corre atrás dela É ela juntar com as amigas E esquenta a orelha do ex-marido Não é desse jeito, gente? E vocês, vocês já separaram também? Vocês já abortaram? Vocês já fizeram essas coisas? Escreva aqui nos comentários Pra mim, fubá do céu Eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo Eu espero que você esteja feliz Que eu quero todo mundo sorrindo Eu adoro vocês sorrindo Eu adoro quando vocês escrevem comentários pra mim Que vocês estão felizes Que é a minha maior vontade Que vocês fiquem felizes todos os dias Ó, e vamos achar gente pra se inscrever aqui, ó Pegue o celular de só Se vocês não quiserem se inscrever Se inscreva à força Eu adoro quando vocês falam Que pegaram o celular e se inscrever Tem que fazer assim mesmo Quem não quiser escrever com o dedo Deem, vocês pegam o celular E se inscrevam aqui, tá bom? Aqui embaixo tem playlist Pra você assistir Tá cheio de playlist Lembra de ver o vídeo das mulheres traídas Vê se vocês conhecem alguma mulher assim Do lado aqui tem dois vídeos pra você assistir Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo